Olá amigos, alimentando aqui o nosso canal com imagens de ultrassom point of care, nós fizemos um módulo de ultrassom pulmonar, quem quiser ter o tempo, mas aqui é uma forma de olhar a imagem de forma crítica e ser mais objetivo, e ensinar como que a gente coloca o próprio para ter essa imagem. Ultrassom pulmonar, efetivamente, mais uma vez eu falo isso pela décima vez no canal, que não é objetivo nosso tirar o espaço do radiologista, o radiologista tem muito mais experiência, vai fazer um exame muito mais sofisticado, nosso objetivo aqui é responder perguntas rápidas, binárias, objetivas, tem ou não tem pneumotórix, tem ou não tem derrame pleural, efetivamente, para uma situação crítica, no qual o médico esteja num local longínquo, ou mesmo no pronto-socorro gigante, que possa com ultrassom, que é o estetoscópio do século XXI, ter essa resposta. Então, essa imagem, para quem não sabe, é uma imagem com probe convexo, que é colocado efetivamente na parte anterior do tórax, a gente pode espalmar a mão no paciente, e desde a clavícula, efetivamente, com probe convexo, com o marcador de orientação para cima, até a massa hepática ou até a massa explênica, eu vou achar entre os espaços intercostais essa imagem, também conhecida como sinal do morcego. O que eu vejo nessa imagem e por que ela é importante? Essa imagem eu mostro duas costelas, quem tiver muita visão aqui vai ver o morcego, eu acho que te confesso que eu nunca vi. Tem duas costelas aqui, que é a parte subcutânea, e essa linha mais hiperecogênica que a gente vê, na verdade, fazendo um movimento, é a pleura visceral junto com a pleura parietal, é o famoso long slide, ou deslizamento pleural. Isso quer dizer que está tudo bem, é normal, não tem nada entre as pleuras que esteja atrapalhando esse movimento, que é normal com a inspiração. A gente também pode observar, então, nesse caso, é um exame normal. A gente também observa que existem linhas hiperecogênicas equidistantes, com um pouquinho de força aqui, a gente vê uma linha equidistante. E essa linha, na verdade, nada mais é que a reverberação da pleura, e é chamada de linhas A, são linhas normais. Não se esqueça que o pulmão normal a gente não vê nada, a gente estuda o pulmão a partir de artefatos pulmonares. Mostrarei em outros casos, linhas B, linhas E, ponto pulmonar, ausência de long slide, esses nomes que quase todo mundo conhece, mas talvez na prática fique um pouco solto, como, por exemplo, sinal da areia de praia, sinal do código de barras.